Vamos navegar Vamos navegar Somos navegantes do P.A. Vamos navegar Somos navegantes do P.A. Num barco de sonhos Eu vou viajar Pelo mundo afora Aonde a vida me levar Vamos navegar Vamos navegar Somos navegantes do P.A. Vamos navegar Vamos navegar Somos navegantes do P.A. Vamos navegar Vamos navegar Somos navegantes do P.A. Vamos navegar, vamos navegar Somos navegantes do piá 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 Num barco de sonhos Eu vou viajar Pelo mundo afora Aonde a vida me levar Vamos navegar, vamos navegar Somos navegantes do piá 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 Vamos navegar, vamos navegantes do piá